Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais um rostinho animado aqui, beleza galera? Vou tá resgatando o meu aqui pessoal, e vou tá deixando o link na descrição desse vídeo pra vocês resgatar o de vocês, certo? Então é isso pessoal, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Tchau, tchau!